Alô galera, quem fala aqui é o Israel Novaes e essa é minha nova música Um cheiro de amor no ar Pra rolar deixa tudo acontecer Um simples jeito de olhar Diz coisas que eu queria dizer pra você Eu queria dizer pra você Eu queria dizer Que eu te vejo no espelho, no amanhecer Sinto o cheiro e o perfume me lembra você Que eu te vejo no espelho, no amanhecer Sinto o cheiro e o perfume me lembra você Toda vez que eu fecho os olhos, vejo você Um cheiro de amor no ar Pra rolar deixa tudo acontecer Um simples jeito de olhar Diz coisas que eu queria dizer pra você Eu queria dizer Eu queria dizer Que eu te vejo no espelho, no amanhecer Sinto o cheiro e o perfume me lembra você Sinto o cheiro e o perfume me lembra você Toda vez que eu fecho os olhos, vejo você Vejo você Vejo você A CIDADE NO BRASIL